E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, eu queria compartilhar com vocês aqui um exemplo do porquê a gente precisa aprender a utilizar, a programar em AWK. E quando eu falo programar, é porque AWK de fato é uma linguagem de programação. E ela é uma linguagem que tem uma série de características que a gente nem imagina quando vê exemplos assim de uso na linha de comando do Shell, enfim. É uma linguagem que se integra muito bem com o Shell, mas tem as suas peculiaridades também que a gente precisa conhecer. O que eu vou mostrar aqui é um exemplo disso. Por exemplo, eu tenho uma série de arquivos que eu preciso ler para um projeto que eu estou fazendo que são os arquivos .desktop que existem lá na minha pasta barra usr, share, applications e todos eles terminam com a extensão .desktop então eu representaria assim com o asterisco .desktop Mas o que são esses arquivos? Esses arquivos são os lançadores dos programas que eu tenho aqui na minha interface gráfica. E o que tem nesse lançador? Eu vou criar aqui uma variável primeiro, deixa eu só deixar aqui pronto. Vou chamar essa expansão aqui de files, tá? A gente vai usar isso daqui a pouco. Mas deixa eu mostrar para você o que tem nesses arquivos do desktop. Vou fazer aqui, ó, cat barra usr share applications sei lá, pegar o do terminal, xfce4 terminal, por exemplo, .desktop Repara que eu tenho várias informações sobre o lançador tenho, por exemplo, aqui o comando que eu uso para executar a categoria a que esse programa pertence o terminal emulator system tem o nome genérico dele em vários idiomas e tem um nome basicamente oficial que está aqui, xfce terminal, enfim e eu preciso, nesse momento, para esse exemplo ler apenas as linhas desse arquivo que comecem com name igual, ok? Na verdade, não só desse arquivo mas de todos os arquivos .desktop que estão na pasta applications O nosso primeiro impulso deixa eu limpar a tela, né? O nosso primeiro impulso seria percorrer todos esses arquivos que estão aqui, que é a expansão dessa linha aqui, que tem um asterisco então ele vai mostrar para mim todos os arquivos .desktop deixa eu mostrar para vocês também isso está lá no nosso curso básico de bash está na nossa série Além do Bash também então dá uma procurada lá sobre expansões do shell que a gente fala bastante sobre isso mas veja só o que eu tenho aqui nessa variável files é esse monte de nome de arquivo que foi o resultado daquela expansão aqui ó, dessa expansão então, a minha intenção é pegar cada um desses arquivos ler o conteúdo deles e procurar nesse conteúdo aquelas linhas que começam com name igual, como está aqui tá joia? esse é o meu objetivo então tá, agora sim, falando do primeiro impulso que é da gente na linha de comando seria fazer um loop for for para iterar por todos esses resultados dessa expansão então, o loop for seria for f, por exemplo a variável que vai capturar cada um dos nomes de arquivos da expansão de files então aqui ó, files correto? aí eu faria com o awk que é uma ferramenta muito interessante para você ver uma linha dentro do arquivo eu utilizaria o comando awk que a gente já sabe então agora que é uma linguagem e eu tenho a possibilidade de através de uma expressão regular selecionar a linha dentro do arquivo que o awk vai ler então, essa expressão regular ela entra antes do bloco de comandos que é definido aqui entre essas chaves do próprio awk e ela só vai mostrar só vai executar para mim o que tiver aqui dentro se o padrão definido aqui na rejex encontrar um casamento então ó, buscando a partir do início da linha aqui ó, o circunflexo significa início da linha eu vou procurar pela palavra name seguida de igual tá, então essa expressão regular vai determinar dentro de tudo que o awk vai ler dentro do arquivo que somente vai ser executado aqui esse conjunto, esse bloco caso haja uma correspondência com esse padrão aqui que é name igual no início da linha e aí quando ele encontrar no meu bloco eu só vou pedir para ele imprimir a linha tá, para o nosso exemplo basta para eu demonstrar o que eu quero demonstrar tá certo então eu vou mandar ele imprimir a linha inteira o cifrão zero na linguagem awk aqui corresponde a uma linha inteira tá, que ele vai ler e no caso só vai mostrar para a gente daí o comando print né, se houver uma correspondência jóia e eu ainda preciso informar o nome do arquivo que a wk vai ler então eu colocaria aqui o f, né que seria dessa lista de arquivos o que está sendo lido no momento no comando for ok então eu vou colocar aqui f e aí eu faço um done né, para terminar o meu bloco for muito bem vamos executar isso e tá lá ele leu cada um dos arquivos escolheu a linha que tinha name igual e foi mostrando para a gente isso aqui são todos os resultados que ele encontrou inclusive aqui ó xfce terminal que a gente tinha visto lá no começo eu não sei quantos resultados não é o nosso problema aqui o que eu quero mostrar é que isso pode ser feito sem o for que é um comando composto do bash do shell né mas nesse caso ele é totalmente desnecessário veja bem o awk sozinho ele é capaz de lidar com uma lista de arquivos tá como parâmetros então se files vai expandir para uma lista de arquivos eu posso usar todos esses arquivos como parâmetro do awk e não preciso fazer um loop para ler cada um deles individualmente na verdade o awk vai entender todos esses arquivos como parte de um grande vamos chamar assim entre aspas de um grande arquivão onde cada uma das linhas que ele encontrar vai fazer parte do conjunto total de linhas desse total de arquivos e eu vou mostrar isso mais para frente para vocês mas veja bem aqui o que está acontecendo então é que o awk vai ler todo esse conjunto de arquivos como um arquivo é um só vai procurar as linhas que tem nome e vai mostrar para mim e olha só a diferença foi instantâneo foi uma coisa que não deu nem para perceber e quando a gente não consegue perceber tempo a gente utiliza o comando time o time ele vai mostrar para a gente como é que qual é o tempo que está sendo levado para executar as coisas então vamos fazer aqui primeiro o time com o for ok como eu estou aqui em uma linha só só uma dica eu estou usando um agrupamento essas chaves aqui são um agrupamento de comandos do shell e quando a gente usa assim em uma linha só além das chaves terem que ficar separadas do comando ok tem que ter um espaço aqui pelo menos o último comando do grupo precisa ter ponto e virgo então só um detalhezinho sobre o uso do agrupamento e eu estou agrupando para ver o conjunto desse todo esse conjunto depois de terminado quanto tempo levou para ser executado então olha aqui levou cerca de um quarto de segundo 256 milissegundos isso aí é um tempinho considerável dependendo do que você vai fazer afinal de contas a gente está trabalhando com uma série de arquivos com uma quantidade boa de arquivos e lendo abrindo e lendo cada um deles procurando uma determinada linha mas de uma forma geral isso aqui é um desperdício de recurso porque olha só como é que fica quando a gente trabalha só com o AWK então aqui ó time mesma coisa um agrupamentozinho tá aí eu tenho que colocar o ponto e vírgula no final aqui tá olha só como é que isso vai ficar 17 milissegundos fazendo as contas assim de cabeça está na ordem assim de entre 15 a 20 vezes mais rápido do que com a iteração pelo loop for e isso é uma diferença importante então aqui não se trata só da gente ficar satisfeito com o resultado ah ficou deu 256 milissegundos eu não levei nem um segundo para ter a resposta que eu quero mas se trata principalmente de você saber usar o comando que você que vai resolver o seu problema então não é você só saber resolver mas é saber utilizar a ferramenta que você está usando para resolver isso então é a grande diferença e é uma das grandes justificativas para você aprender a utilizar o AWK então aqui ó repetindo 263 milissegundos contra 13 milissegundos de novo na ordem de 15 a 20 vezes mais rápido e o melhor de tudo do jeito certo bom e aqui dá para dizer que é jeito certo porque a gente só quer as linhas a gente não quer fazer uma numeração a gente não está preocupado em quantos arquivos foram lidos e na posição dessa linha em cada um dos arquivos aí seria uma justificativa para você fazer um loop for porque você teria para cada arquivo uma situação porque olha só o que eu posso fazer existe uma variável do próprio AWK que é NR tá NR olha só o que ele vai mostrar para mim dentro do loop for está vendo esse número aqui na frente para começar gente desculpa aí isso aqui foi uma concatenação a gente usou o espaço aqui entre aspas para separar o NR do cifrão zero aqui na exibição tá joia então repara isso aqui significa que nesse arquivo onde estava o zinad subfx a palavra name aconteceu na linha 2 já no help a palavra name igual apareceu na linha 105 e assim por diante tá vendo na linha 80 então foi o número da linha onde aconteceu onde ele encontrou a correspondência do meu padrão buscado aqui do name igual já se eu fizer do outro jeito aqui vou colocar o NR também veja ele considerou todo aquele monte de arquivos como um grande registro uma grande e única fonte de dados onde cada registro é a continuação do arquivo anterior o último registro de um arquivo vai ser seguido numericamente pela primeira linha do arquivo seguinte tudo isso vai ser um grande conjunto de registros tanto que aqui no final ele encontrou o nome no último arquivo já considerando como sendo a linha 14.550 desse conjuntão então aqui uma diferençazinha do que está de fato acontecendo com o loop for se eu estivesse procurando em cada arquivo a posição da ocorrência de fato eu teria que fazer dessa forma porque aí eu teria a posição naquele arquivo e eu teria que assumir então o ônus da demora da lentidão que é 20 vezes maior do que sem o loop for mas se isso não me interessa eu posso usar simplesmente aqui desse jeito e eu acho que eu passei duas vezes tanto faz mas enfim aqui é com loop for tá certo o ônus de 266 milissegundos mas se eu não preciso disso eu posso fazer desse jeito e ter um ganho de velocidade eu tenho realmente uma eficiência muito maior espero que vocês tenham entendido aqui esse exemplo e entendido que conhecer aquelas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia é mais do que ter uma meia dúzia de formulinhas de receitinhas de bolo armazenadas num bloquinho de notas e que a gente precisa entender o que a gente está utilizando então gente um grande abraço e até o próximo vídeo o que a gente tem que ver